Seguinte pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai criar todos os personagens, na verdade todos não, alguns de Steven Universo no PKXD Então se você gosta aqui de Steven Universo, já sabe, deixa o seu like, se inscreva usando o dedo mindinho Você tem 4 segundos pra conseguir fazer isso Então 4, 3, 2, 1 e pronto Se você conseguiu, comenta consegui pra você ganhar um super coração E vamos agora aqui criar os personagens de Steven Universo E o primeiro personagem aqui pessoal que a gente vai criar nesse vídeo vai ser o próprio Steven Universo Eu vou fazer a versão dele que todo mundo conhece que é a versão padrão né Então pessoal, aqui o Steven Universo ele é um personagem que eu gosto muito, mas muito mesmo, de verdade né E a gente vai começar a criar ele aqui desse mesmo jeitinho E o Steven Universo ele tem um cabelo mais ou menos parecido com, deixa eu ver, esse daqui né Esse sim parece um poucão com o cabelo do Steven Universo Então eu vou colocar esse aqui E vou vir aqui em alguma roupa que tenha uma estrela no meio Pode ser de qualquer cor, é só pra representar o Steven Se não tiver a gente vai ter que ir em outra roupa que seja da cor meio rosa né Puxada pro salmão Então pelo jeito não tem nenhuma roupa que tenha uma estrelinha no meio Ah, bem pensado Então eu vou colocar esse daqui mesmo E agora eu vou colocar ele como se ele tivesse de sandálias Mas por nossa sorte existe uma sandália aqui ó Que não é né, não é tão assim uma sandália que lembre ele Eu posso colocar esse daqui né, ou essa Hum, não, esse daqui, esse daqui é melhor Então eu vou colocar esse daqui mesmo Ou esse daqui é bem mais bonitinho Ah, eu vou colocar essa porque ela é de estrelinhas Então agora deixa eu vir aqui e vou ver o short do Steven Universo né Ele na verdade ele usa uma calça né Só que meio que dobrada Hum, essa aqui vai ser o problema Pode ser essa daqui né Já que não tem nenhuma calça dobrada A gente pode usar essa calça aqui pra fazer o Steven Então eu vou tirar aqui essas luvas né Porque o Steven não usa nenhum tipo de luva E como ele geralmente curte muito estrela Eu vou deixar esse rosto nele aqui ó Então pronto, criamos aqui o primeiro personagem né Do vídeo que foi o Steven Universo E agora vamos criar uma das gems E essa próxima gem que a gente vai criar vai ser a Garnet Isso mesmo A Garnet ela tem um óculão muito da hora que eu curto demais Então como é a Garnet Eu tenho que ver aqui nessa parte né Como o Steven ainda Pra ver se tem o óculos dela de estrelas né Que é um óculos bem legal Que eu acho muito estiloso E pra quem não sabe A Garnet na verdade é uma fusão de outras gems Se eu não me engano é a Ruby E junto com a Safira É isso mesmo Então ó, tem esse óculos aqui ó Eu vou comprar esse aqui só pra testar né Porque eu não sei se a gente vai usar esse mesmo Então ó, já deu aqui Ainda acabei de ganhar mais moedinhas aqui né Então pronto, agora deixa eu ver E vamos ver o óculos que a gente tem aqui Nesse começo ó A gente tem esse óculos que ao meu ver é o que mais se parece com o óculos da Garnet Que é esse óculos aqui Então tá, eu vou usar esse óculos E vou ter que fazer uma coisinha né A Garnet na verdade Ela é mais ou menos um roxo escuro Tipo, esse aqui vai puxado pro roxo escuro Mas, se eu não me engano Isso depende da forma dela né Como eu acho que a Garnet ela é morena Eu vou colocar ela morena mais ou menos assim Beleza, eu vou deixar ela desse jeito assim ó Ah, assim pode ser Então, pronto, deu ok E eu preciso de um cabelo Black Power Total Que eu acho muito bonito Então, hum, deixa eu ver um cabelo perfeito pra colocar nela Pior que esse aqui ó Dá pra usar esse cabelo aqui E agora a gente vai ter que colocar Meio que uns suspensórios atrás né Porque a Garnet é muito Ultra Mega Blaster Poderosa né E ela usa também uma luva né Eu não posso esquecer da luva da Garnet Então, eu precisaria de uma que tivesse estrelas Mas, como não tem Eu vou colocar essa daqui Não, vou ter que usar essa daqui mesmo Então tá ok Tô dando quase tudo certo E depois só vai faltar a parte da perna da Garnet né E também a roupa né Sem a roupa ela não fica Então, a calça dela é marrom Então eu já vou colocar aqui marrom E agora pessoal Eu vou ter que fazer também A outra parte da Garnet Como por exemplo A roupa dela né Na verdade a roupa dela é preta né Eu tô confundindo pessoal Me desculpem Então é assim E agora eu vou colocar Uma blusa pra ela né Como ela usa uma blusa Meio que rosa Tem que ser uma roupa aqui perfeita Essa daqui ó Pronto Conseguimos criar a Garnet Ficou muito legal E bem igual mesmo né Só faltou alguns detalhezinhos assim Mas como não tem A gente vai deixar desse mesmo jeito E olha Eu curti muito a criação da Garnet aqui E agora Eu vou tentar criar né A Ametista A Ametista é uma das minhas personagens preferidas E também É uma das mais fáceis aqui Da pessoa conseguir fazer né Só que a gente vai precisar ir Direto lá no cabeleireiro Pra pintar o cabelo dela Então Olha Deixa eu ver aqui ó Esse cabelo não combina tanto com a Garnet Mas esse já combina Então eu vou usar esse cabelo aqui na Garnet Ela é roxa né Então eu vou colocar assim Pronto Já consegui fazer essa parte E como a Garnet A Garnet não né Como a Ametista Ela é Ela tem um cabelão assim Ela tem um sorriso muito grande Vou fazer Como se ela estivesse fazendo Palhaçadas Então eu vou colocar assim E agora Eu só tenho que pegar aqui Uma roupa preta Se eu tivesse uma regata preta Vai ser bem legal Porque é conseguir ficar Do mesmo jeito Mas pelo jeito Não tem Então eu acho que não vai ter como A gente fazer Exatamente como a Ametista é Então a calça da Ametista É basicamente Deixa eu lembrar É eu posso fazer ela Como se fosse um short Porque ela tem uma calça Preta também E Nas outras temporadas A camisa dela é roxa E a calça dela é preta Com estrelas Então Eu vou tentar fazer uma coisa aqui Pra ficar bem legal Se eu não encontrar Pode ser essa daqui né Pra ficar No naipe da Ametista É eu vou usar essa daqui E o sapato da Ametista É um sapato branco Então como a Ametista Eu gosto muito dela Eu quero colocar Um sapato especial nela Como ela consegue tipo Ficar toda top assim Toda poderosa Eu vou colocar Deixa eu ver aqui Esse outro tênis né Um tênis branco bem legal Tipo esse tênis aqui ó Pronto A Ametista Tá quase 100% concluída Só vai faltar agora A gente descer aqui E ir direto lá no cabeleireiro Pra finalizar a Ametista E criar E pra gente criar né A Pérola Isso mesmo né E Eu não vou fazer a Jasper Porque a Jasper Ela fica do bem Só no final Então Eu não vou colocar ela Ainda aqui Então se vocês quiserem A parte 2 Eu posso até fazer Mas só que vocês tem que pedir Bastante hein Vai pedir muito Que assim eu faço Pra vocês Mais vídeos né Então eu vou colocar Esse cabelo aqui né Ela não é bem a cor Exata do cabelo Mas ficou assim A nossa criação Da Ametista E agora pessoal A gente vai criar A Pérola A Pérola Ela tem uma roupa Muito legal mesmo Que é tipo assim Deixa eu lembrar Ela é uma roupa Toda azul Só que eu acho que Só vai ter essa né Pior que pode funcionar Então eu vou usar Essa daqui E vou usar a calça Da Luluca Pra representar A Pérola Uma Pérola né Como o nome fala Ela é bem branquinha mesmo Então eu vou colocar aqui ó Essa cor aqui Pronto Ficou bem legal E agora Eu vou colocar Uma sapatilha Hum Tem sapatilha Se não tiver Eu coloco essa daqui E fica mais ou menos assim Pronto né E agora Só vai faltar Eu trocar a cara dela Porque a Pérola É um pouco mais séria Então eu vou colocar Ela pra ficar desse jeito Então O cabelo dela também É um pouco cabelo pra trás Então eu vou colocar Esse cabelo aqui Porque não tem nenhum outro cabelo Que lembre mais O cabelo da Pérola né Que é todo pra trás assim Tipo um coque Totalmente invertido Então vai ficar Desse jeito aqui Pronto né Agora eu tenho que vir aqui E vamos voltar Direto pra essa parte Pronto Ok Agora eu vou pegar E vou mudar a cor Do cabelo Pro cabelo da Pérola Que é esse cabelo Essa cor aqui ó Essa se eu não me engano Não Essa daqui Pronto Conseguimos criar a Pérola E criamos todos os personagens Basicamente De Steven Universe Pelo menos os principais Então se você gostou Deixe o seu like Se inscreva né E faça aí o desafio Obviamente E é isso pessoal E tchau E aí Felino Já que vocês chegaram Até o final do vídeo Não se esqueça De assistir os outros vídeos Do canal Aqui do lado Vai estar aparecendo O último vídeo Que saiu do canal E o vídeo Anterior a esse E também não se esqueça De me seguir Nas minhas redes sociais Que estarão Aqui embaixo E também Não se esqueça De deixar O seu like E se inscrever No canal E um abração De seu amigo Lion ou Léon E aí